Ele é graduado em Física com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Hoje é professor do Instituto de Física daquela universidade. Presidiu a DUSP, Associação dos Docentes da USP, por duas vezes. Foi presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E autor de livros, entre eles, Um Diagnóstico da Educação Brasileira e de Seu Financiamento, pela editora Autores Associados. O Arena Livre tem o prazer de receber mais uma vez o professor Otaviano Helene para falar sobre os efeitos da PEC 241, agora a PEC 55 no Senado, a PEC do Teto dos Gastos e suas implicações sobre o orçamento da educação. Comigo nesta bancada, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Bem-vindo, deputado Carlos Gianazzi. Obrigado pelo convite. Prazer tê-lo aqui na bancada comigo hoje. Muito bem-vindo, professor, mais uma vez aqui ao estúdio da TV Assembleia SP para falar de um tema tão candente. Muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de discutir esse assunto importantíssimo para a educação. Professor, a última vez que estivemos juntos aqui nesta Arena, 2014, havia um clima de otimismo, né? A aprovação do Plano Nacional de Educação com metas para 10 anos, também se falava muito nos royalties do petróleo e a injeção de pelo menos 360 bilhões de reais na educação. E parece que tudo virou. Agora se fala de um congelamento de gastos ao longo de 20 anos. Como é que eu vejo, professor, a chegada deste engessamento do orçamento do governo federal, mas que se projeta para os estados e municípios? Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, o assunto é extremamente importante sobre a questão educacional, quer dizer, o efeito disso aí na área educacional. Atualmente, os gastos federais em educação são da ordem de 1,6% do PIB, valor aproximado. E se os próximos 20 anos forem mais ou menos parecidos com os últimos 20 anos, no que diz respeito ao crescimento econômico, crescimento da população, e não há razão para não ser, os gastos federais vão cair para, grosso modo, metade disso, certamente abaixo de 1% do PIB. Mantido o que está previsto pela PEC agora, que mudou de número quando entrou para o Senado. Sim, agora a PEC é 55. Sim, 55. Então, vai ter uma redução marcante. E essa redução vai se propagar para os estados e municípios, certamente. Deputado Carlos Genasi, sua primeira intervenção. Bom, primeiramente, eu quero dizer que é uma honra receber o professor Otaviano Helene aqui no estúdio da TV Assembleia. Parabenizar a produção por ter organizado esse debate, Jorge. E, porque Otaviano Helene é um dos maiores especialistas em financiamento da educação. Ele estuda bastante, ele conhece muito esse tema. E também é um militante em defesa da escola pública, foi da DUSP, do Fórum da SEIS. Está constantemente aqui na Assembleia Legislativa, junto com esse movimento organizado em defesa de mais recursos para a educação pública. Otaviano Helene, nós estamos preocupadíssimos com esse ajuste fiscal, não só com a PEC 241, mas porque não é só ela, né? Nós temos aí a reforma da Previdência também, que vai retirar a aposentadoria especial dos professores do magistério. O PLP 257, que vai prejudicar os professores estaduais. Nós temos a Escola Sem Partido, que é um outro projeto também contra a educação. A reforma do ensino médio, que é um outro projeto contra a educação. São várias medidas que afetam a educação. A DRU, que já foi aprovada, desvinculação das receitas da União, também que retira dinheiro da educação. Enfim, são vários ataques. Agora, nós estamos debatendo a PEC 241, que é um ataque frontal à educação brasileira. A nossa preocupação agora é em relação ao que nós já conquistamos. Nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, estabelecendo metas e objetivos para a educação, num prazo de 10 anos. Agora, como que você vê o impacto da PEC 241 na consolidação dessas metas? Por exemplo, que o Brasil teria que investir em 10 anos, 10% do PIB em educação. Então, na sua opinião, haverá um grande prejuízo, um grande retrocesso também na consolidação das metas estabelecidas em todos os planos de educação no nacional, nos estaduais e municipais? É, exatamente. Quer dizer, os 10% para a educação, que já não eram seguros, os 10% do PIB para a educação, o que já não era seguro, dada a redação e a forma com que ele foi colocado, só no anexo do Plano Nacional de Educação e a forma um pouco vaga que ele está colocado lá, que não era uma garantia, agora virou uma certeza que vamos ficar muito longe disso. Se o efeito da PEC 241, ou da PEC agora 55, ela se propagar para estados e municípios, os gastos em educação públicos no Brasil, que estão hoje, em 2014, que é o ano mais recente, em 5,0% do PIB, os gastos correntes diretos em educação, 5,0% do PIB, é o dado oficial nacional, ele vai cair em 20 anos para, grosso modo, 3% do PIB, que era a nossa realidade na década de 80, ou meados da década de 90. Então, é um projeto totalmente absurdo, quer dizer, a gente vai retroceder nos próximos 20 anos, nós vamos retroceder 20 anos. Veja, isso é gravíssimo, porque o Brasil é um dos países da América do Sul, ou de toda a América Latina, em termos educacionais, nós somos a lanterninha, ou o penúltimo mais mal colocado, um que tem uma taxa de analfabetismo, uma das mais altas, se não a mais alta, dos países da América do Sul. Com essa PEC, qual é o projeto? Piorar ainda mais? Quer dizer, chegar no último lugar? Esse é um aspecto importantíssimo, acho que é a questão educacional. Mas tem as outras também, por exemplo, a questão de distribuição de renda. A PEC afeta diretamente salário mínimo, projetos sociais, rendas mínimas, etc., que vão afetar outra característica negativa muito forte brasileira, que é a concentração de renda. Deputado Carlos Janás, quer um comentário sobre isso? Eu queria mais uma pergunta, professor, em relação... Nós conquistamos na Constituição Federal de 1988, na Constituição Cidadã, os percentuais mínimos em educação e saúde, em educação, o governo, a União tem que investir 18%, estados e municípios 25%, ou que constarem cada orgânico ou constituição estadual. De que forma a PEC afeta esses mínimos constitucionais, os 18% da União e os 25% dos estados e municípios? Como é que funcionaria isso na prática, né? Ela afeta diretamente, né, Janási? Obrigado pela pergunta. Ela afeta diretamente, porque ela diz o seguinte, a partir de 2017, aquilo que estava no caput do artigo, agora não me lembro qual o número do artigo da Constituição, que fala dos 25% no mínimo para educação e 18% da arrecadação da União. Que aqui em São Paulo é 30, hein? Aqui em São Paulo, pela Constituição Estadual. Pela Constituição Estadual. Mas a Constituição Federal, pela PEC, o primeiro artigo é exatamente, é falar, a partir de agora isso não vale mais. Está escrito isso, não vale mais. A partir de agora vai ser corrigido apenas pela inflação, pelo IPCA, no máximo pelo IPCA. Veja, a redação, claro que não é empingo d'água, se consegue dar. A redação não é modificada, né, mas na verdade é no... Ela diz que não vai valer esses mínimos. A partir de agora não vale o que está previsto no caput do artigo. O caput do artigo fala nos 18% da União e nos 25%, no mínimo, de estados e municípios. Então, está neutralizado isso. É uma redação até estranha, porque a forma muito sutil de mudar um artigo da Constituição. Mas ele mudou o artigo da Constituição. Então, os estados podem mudar suas Constituições Estaduais ou podem fazer emendas parecidas, transitórias, porque essa PEC é uma emenda transitória, né? Ela coloca nas disposições transitórias da Constituição. Estados podem fazer isso. Não sei se todos os municípios têm lei orgânica do município, acho que não, né? Todos têm. Todos têm? Todos têm. Mas eles podem modificar essa lei orgânica. E eu não sei se as leis orgânicas, porque como isso está na Constituição, se as leis orgânicas obrigatoriamente repetem isso. No caso de São Paulo, 25% do município tem que... Não, no caso estadual, isso. No caso do estado de São Paulo, é 31, né? Acho que eu já lembro bem. 31 aqui, o estado, mas o município é 25. Não, a prefeitura é 31, sendo do município. Do município, 31%, mas 6% em educação inclusiva. Ou seja, a prefeitura investe em programas sociais e em áreas que não são da manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso, isso. Áreas que são, inclusive, proibidas pela LDV, né? O estado 30 na Constituição estadual, né? No caso do município. Mas, Otaviano, não seria um segundo golpe contra a educação do ponto de vista do financiamento? Porque nós já temos a DRU, que ela já sequestra uma parte do orçamento também, não é? DRU, para quem não sabe, desvinculação das receitas da União. Já tem a desvinculação, que ela voltou agora, né? A presidente, a ex-presidente Dilma, apresentou o projeto antes de sair e o projeto foi aprovado. E ela aumentou o percentual de 20% para 30% de desconto na saúde, educação e previdência. Então, já tem um grande prejuízo para a educação em relação aos percentuais mínimos. Agora, com a PEC 241, a situação é muito pior. Eu não sei, pois é, se é muito pior. Ela está definida, esse conjunto de legislações que a gente vê, tem também a Lei Complementar 257, se eu não me engano, que é o que transfere para municípios e estados limites de gasto, proíbe contratar, etc. Que, no fundo, é um pacote todo que congelam os gastos sociais, os gastos públicos no Brasil. E veja, aproveitando, os gastos públicos no Brasil, o total dos gastos públicos da União, dos estados e dos municípios no Brasil e do Distrito Federal, dá mais ou menos 35% do PIB. 34, 35. Nenhum país do mundo funciona com gastos públicos nessa proporção. Funciona bem com gastos públicos na ordem de 35% do PIB. Nenhum. Os que têm um sistema público que funciona adequadamente, sejam países ricos ou pobres, industrializados ou não, o setor público gasta 50% do PIB. Pelo menos metade do PIB. Pelo menos metade, ou mais. Quer dizer, na verdade, no Tratado de Maastricht da União Europeia, o combinado foi que eles convergissem para 50% do PIB, porque alguns deles gastavam muito mais 50% do PIB. Mas eu acho que atualmente nenhum gasta menos que 50% do PIB. Nenhum conseguiu convergir ainda para o que se exigia. Mas era um padrão para o longo prazo. Então, todos os países gastam mais do que isso. Se aí o país gasta mais 50% do PIB, tem um sistema público de saúde, educação, segurança, justiça, infraestrutura, habitação, transporte, etc., etc., que funciona bem. Se não gasta, não tem. É impossível. Eu só queria, por favor, acordar, lógico, o professor Otaviano e discordar do deputado Zerbini. Porque existe uma crise econômica que não foi produzida pelos trabalhadores, pela população. Ela foi produzida pelos governos, pelo capital, enfim, pelos bancos. Não foi produzida por nós. Então, o professor colocou muito bem. Nós temos que buscar outras saídas. Não penalizando áreas sociais como educação, saúde e previdência, mas sim taxando as grandes fortunas, as grandes heranças, fazendo auditoria da dívida pública, que é importante. Como reza a Constituição Federal, nós aprovamos um artigo na Constituição, obrigando o Brasil a fazer uma auditoria da dívida pública. Nós temos que mexer nesse vespeiro. Nós temos que cobrar a dívida ativa, que é monstruosa. Você falou na sonegação de 500 e poucos bilhões de reais, mas a dívida ativa é maior ainda do que isso. Nós acompanhamos a dívida ativa aqui do Estado de São Paulo. Ela é superior ao orçamento de 2016. O orçamento é de 206 bilhões. 206 bilhões, a nossa dívida é de 250 bilhões de reais e não é cobrada. Imagina a federal. Então, nós temos que cobrar desses setores e não da população que já paga historicamente essa dívida há milhões de anos, com a superexploração, a mais-valia, a acumulação capitalista. Nós já estamos pagando há muitos anos. Então, eu acho que essa é a questão colocada hoje. A crise não pode ser paga por nós e principalmente por áreas estratégicas, como saúde e educação. Professor, no intervalo falávamos aqui sobre a possibilidade do país voltar a crescer. Já há uma sinalização do Banco Central de redução da taxa de juros, claro, muito tímido, uma redução de 0,25, juros caindo para 14%, que ainda é alto, altíssimo. Mas se o país voltar aos trilhos do crescimento e passar a gerar mais receitas de impostos para os governos, como é ficar limitado ao teto dos gastos, professor, na sua visão? É, exatamente é isso que a PEC prevê, né? Quer dizer, como eu comentei agora há pouco, não há porquê os próximos 20 anos serem diferentes dos últimos 20. Nos últimos 20, a gente teve períodos de crise lá no final da década de 90, tivemos um período longo de crescimento de 2005 a 2014, mais ou menos. Foi um crescimento muito forte e muito significativo. A soma total do crescimento desses últimos 20 anos foi da hora de 70% do PIB, se eu não me engano. 70%? 70%. Então, acho que até uma conta que a Folha de São Paulo, há uns dois, três dias, mostrou uns diagramas de como evoluiriam os números nos próximos 20 anos, supondo um crescimento do PIB de 2,5% ao ano, que foi mais ou menos o crescimento que teve nos últimos 20 anos. Ou seja, ela fez exatamente a hipótese, se os próximos 20 anos forem parecidos com os últimos, o que vai acontecer? E daí ela conclui que a participação da educação no PIB de 1,5% ou 1,6% vai cair para 0,8% do PIB no gasto federal. E é uma reversão, professor, em termos de expectativa, porque nesse crescimento dos últimos 10 ou 20 anos, como o senhor falou, também houve um crescimento maior das despesas sociais, vamos dizer assim, em relação ao PIB. Houve um incremento dos investimentos. Houve, de fato, houve um aumento, como eu comentei, o Brasil arrecada hoje 35% do PIB, gasta 35% do PIB. Todos os governos, com educação, saúde, previdência, e recolhem na forma de impostos, taxas e contribuições sociais, mais ou menos 35% do PIB. No passado, no meados da década de 80, no final do período da ditadura, quando veio a última fatura da ditadura, a fatura econômica, a gente estava gastando da hora de, os governos brasileiros, da hora de 20 e poucos por cento do PIB. Quem se lembra daquela época, era uma absoluta calamidade, a invasão escolar altíssima, as crianças, eu não me lembro mais de cabeça o número, mas certamente não chegava a 50% das crianças, não completava o ensino fundamental. O negócio era uma absoluta calamidade. Melhorou muito, professor. Sim. Melhorou muito, não só no Brasil, na América do Sul. É, e foi uma melhora que, na verdade, só começou, por volta, quando a gente olha o crescimento do PIB nos vários estados, em meados da década de 90, os demais estados do país, excluindo São Paulo, já começavam a crescer. São Paulo só começou a crescer a renda per capita do paulista por volta de 2004, 2005. Se alguém tiver paciência de procurar nos anuários do IBGE ou da CEAD, a Fundação CEAD... A série histórica. A série histórica da renda per capita paulista e brasileira, ele vai ver que a paulista ficou estagnada durante 20 e poucos anos. De 1980, mais ou menos, até 2004, 2005. Daí que começou a crescer. Então, voltando à questão inicial, se aos trancos e barrancos, nos últimos 20 anos, o país cresceu. Se nos próximos 20 ele crescer do mesmo jeito, como mostra, inclusive, essa matéria da Folha de São Paulo, a participação no PIB, por causa do congelamento na educação e saúde, vai diminuir muito. A participação do PIB de recursos federais. Como isso vai se propagar para estados e municípios, vai afetar estados e municípios também. Deixa eu só também fazer a seguinte observação. Veja, não sei se alguém fez raciocínio. Quando uma lei constitucional diz que o governo só vai aumentar os seus gastos proporcionalmente à arrecadação, e não ao PIB, no máximo, desculpa, os seus gastos proporcionalmente à inflação, no máximo, e não à arrecadação, o que vai acontecer? Evidentemente, ele vai reduzir a arrecadação. Por que ele vai querer arrecadar se ele não precisa gastar? Se ele fala, olha, você só vai gastar, a partir do ano que vem, 1% do PIB em educação, por que ele precisa arrecadar mais o valor maior do que isso? Mas não trai mais realismo também as peças orçamentárias? Eu lembro aqui um artigo do professor Delfim Neto, quando fala que nos últimos 30 anos não tínhamos orçamento. Ou seja, se projetava em cima do orçamento anterior uma estimativa de receita, e em cima daquilo se promoviam os gastos, professor. Como é que o senhor vê esse argumento? Não, mas veja, nos últimos anos, depois da Constituição de 88, que gerou uma série de direitos, esses direitos foram implementados paulatinamente, por exemplo, o SUS. O SUS é de 1988, uma grande conquista na área de saúde. Quem lembra antes, o SUS só tinha direito à saúde pública se você fosse trabalhador com carteira assinada. Então, você excluía, sei lá, dois terços da população do sistema de saúde. Então, o SUS passou a exigir dinheiro. A inclusão do trabalhador rural, a renda mínima para quem é deficiente, que não tem renda, tem uma renda mínima. A lei da assistência social. A lei da assistência social. Agora, mais recentemente, a lei da Bolsa Família. Aí entra o princípio da seguridade social. Toda a seguridade social. Que é composta por saúde, assistência social e previdência. E previdência. Tudo isso, muitos direitos surgiram a partir daí. Então, isso tudo passou a demandar recursos públicos. E houve um aumento da arrecadação. Como passamos de 20 e poucos por cento do PIB lá em meados da década de 80, para cerca de 34, 35% nesses últimos anos. E a parte grande do aumento foi, inclusive, na década de 90, no período pós-real. Então, teve um aumento no pós-real por causa das contribuições sociais, basicamente. E nos últimos 10, 15 anos, por conta do crescimento econômico no lado formal da economia. Quer dizer, a economia cresceu, mas cresceu principalmente no lado formal. Então, o lado formal paga imposto, tem taxas, contribuições, etc. Mas, então, houve esse crescimento. Precisa mais, não cabe em 35% do PIB o que o país precisa, está claro. Então, nós precisaríamos, a rigor, adaptar as alíquotas de imposto para um número mais, para valores mais realistas, copiando mais ou menos o que os países organizados fazem. Coibir a sonegação? Coibir a sonegação, parar com a sonegação, inclusive, sobre heranças e doações. Impostos, como o Janazes colocou agora há pouco, sobre grandes fortunas. Que, inclusive, já tem uma lei federal que cria a figura do imposto. Só não foi regulamentada. Então, precisa achar recursos para dar conta disso aí. Pois é, mas, deputado Carlos Janazes, a população continua crescendo. E vai continuar ainda durante alguns anos. Será que essa população que agora está aumentando, vai ficar fora do guarda-chuva de benefícios sociais de governo também? Essa que é uma discussão. Como contemplar a população que ainda nem chegou, os bebês que estão nascendo aí, não é, professor? É uma boa discussão essa, não é, deputado? Com certeza, porque o congelamento é para 20 anos. Então, essa PEC vai sacrificar toda uma geração que será sacrificada injustamente. Um governo não tem esse direito de fazer uma alteração, só talvez através de uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não dessa maneira. Professor, também quer fazer a sua pergunta, por favor? Eu queria fazer mais uma pergunta, Otaviano, porque você que é um homem da universidade pública, um grande educador, um pesquisador, e que participa da DUSP, do Fórum da Seis, como que você vê o impacto da PEC 241 nas universidades públicas e, sobretudo, na área da pesquisa, da ciência e da tecnologia? Quais serão os prejuízos mais visíveis e imediatos no campo universitário, pesquisa, ciência e tecnologia? Então, veja, a PEC é clara. Ela diz que os gastos públicos federais serão corrigidos no máximo segundo o IPCA. E isso afeta o CNPq, a CAPES, evidentemente, as universidades e tudo mais. Então, todos vão ser afetados diretamente. Isso significa menos pesquisa? No longo prazo, sim. Quer dizer, no momento, as universidades federais, elas estão com uma dificuldade muito grande, por conta da queda da arrecadação, teve que cortar muito fortemente, as estaduais também, na parte de outras despesas de custeio e capital. Essa foi cortada muito bruscamente. Ainda não se cortou o pessoal. Embora a USP já não esteja repondo, a USP já está cortando o pessoal. Porque ela não repõe quem se aposenta. Ela teve dois programas de programas incentivados de demissão voluntária. Ela está gastando dinheiro para perder tamanho. Ela gasta dinheiro, tipo, não me lembro, o primeiro foi 400 milhões de reais, 300 milhões de reais, número grande de dinheiro para reduzir o seu tamanho. E com pouco impacto sobre a questão das receitas, das finanças da universidade, que hoje gasta mais que 100% só com o pessoal, professor. Só eu queria fazer um registro, antes de entrar na minha pergunta, Otaviano, que na USP o reitor Zagos está fazendo um verdadeiro desmonte da universidade. E um dos desmontes é a não contratação de novos professores e também funcionários. Nós estamos acompanhando, Otaviano, você também, lá pela USP, por exemplo, a crise na Escola de Aplicação da USP, da Faculdade de Educação, onde não é mais permitido a contratação de professores, de funcionários, o desmonte das creches da Universidade de São Paulo e do próprio hospital também, que ele, na verdade, ele quer desmantelar e até repassar para o governo estadual. Mas a minha pergunta, Otaviano, é em relação agora à educação básica. Falamos bastante de universidades, porque é a hora que você atua, mas qual será o impacto da PEC 241 no Fundeb, que é importante, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e na educação básica como um todo, na educação infantil, nas creches, na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio, porque o Fundeb financia a educação básica. Qual será o impacto agora no orçamento do Fundeb? Então, veja, eu não sei de cabeça qual é o repasse federal do Fundeb. Porque o Fundeb, na verdade, é aquela redistribuição dos gastos em nível estadual e municipal e mais um adicional do governo federal para estados onde o Estado não consegue bancar aquele valor mínimo definido por lei. Então, não sei qual o valor do repasse, mas é um ponto importante. Eu não sei, talvez seja na casa atualmente alguns 5 bilhões, pode ser? Eu não sei se você tem o número. E não tem esse número também. Mas são alguns bilhões. Não é nenhuma fortuna enorme, mas são vários bilhões, principalmente para os estados e municípios mais pobres, que são os beneficiados. Os estados e municípios em que a distribuição interna é suficiente para atingir o valor mínimo, não que seja suficiente para bancar o sistema educacional, mas ficar acima do valor mínimo, esses não servem repasse federal. Mas o Fundeb vai, evidentemente, ser afetado. Está aí na PEC 5,5, na emenda constitucional 5,55. Está previsto lá a redução do... Está dito com todas as letras, vai diminuir o dinheiro para a educação, saúde, previdência, infraestrutura, etc. E como cumprir, professor, o plano nacional de educação? Se eu estou ali reduzindo o Fundeb, aliás, a meta 17, valorizar profissionais do magistério e redes públicas de educação básica de forma a equiparar o seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente, professor. Não vai, é evidente. Aí tem uma crítica que a gente fazia na época, que é o seguinte, isso está em anexo da lei. Então, isso daí não é uma lei que precisa ser cumprida obrigatoriamente. Ou seja, se essas coisas do anexo da lei não forem cumpridas, ninguém pode entrar no Poder Judiciário dizendo, olha, a lei não foi cumprida. Porque ele é um anexo da lei, são metas e não coisas obrigatórias. Isso, inclusive, aqui no Estado de São Paulo, no plano estadual de educação, foi uma das nossas brigas. Colocar no corpo da lei a obrigatoriedade para que, se não fosse cumprido, você poder falar, você tem que cumprir a lei, está no corpo da lei. Mas, infelizmente, a proposta que ganhou foi a proposta encaminhada pelo governo estadual. E ela não tinha nada disso, estava tudo também em anexo da lei. Então, ela não é uma obrigatoriedade. Agora, de qualquer forma, a resposta é, não será cumprida. É evidente que não será cumprida. Não há dinheiro para isso. A PEC está dizendo que não haverá dinheiro para isso. Com todas as letras, não tem dúvida da redação. Rodada de considerações finais, sua última pergunta, ou sua consideração final, deputado Carlos Giannati, só temos três minutos para encerramento. Nós estamos com uma grande luta hoje no Brasil, na área da educação, que você citou aí a questão, não há punição para os governantes que não cumprem as metas dos planos de educação. Nós temos uma luta no Brasil que era pela aprovação de uma lei de responsabilidade educacional que traga justamente um mecanismo de punição para governantes que não estejam cumprindo os planos de educação. O que você acha dessa luta? Você apoia? Você acha que tem que ter algum mecanismo de punição, de cobrança? O senhor já emenda as suas considerações finais, professor. Eu acho que o que o deputado Giannati levanta é extremamente importante, porque, veja, a própria Constituição, ela torna obrigatório o ensino fundamental. Eu entendo que tornar obrigatório o ensino fundamental só pode significar tornar obrigatório a conclusão do ensino fundamental. Não é que é obrigatório se matricular no primeiro dia do pré-álogo. É só universalização. Não, pois é, tem que ser obrigatório a conclusão, a universalização da conclusão. Ora, no Brasil, hoje, acho que está a da hora de 15% das crianças saem do sistema escolar antes de completar o ensino fundamental. Ou seja, no meu entender, a Constituição de 88 está sendo totalmente desrespeitada, porque obrigatório só pode significar obrigatório a gente ficar lá até o nono ano agora, os nove anos seguidos. Então, o que é essa questão de obrigatoriedade? Então, acho que está correto. Você tem que ter um esquema de obrigatoriedade e, em não se cumprindo a lei, ter uma previsão de punição. Porque uma lei que você escreve na lei e não tem consequência nenhuma, não tem punição, não tem nada, ninguém cumpre essa lei. Professor Nupano Rápido, só na sua consideração final, essa questão também do Estado, como indutor do desenvolvimento, os seus gastos que se projetam para os estados e municípios. Ou seja, a gente pode estar condenado a ter um Estado mínimo e, de alguma maneira, também, a essa crise se prolongar por muito mais tempo? O desenvolvimento social, cultural, educacional do país está travado pela proposta de emenda constitucional. Acho que não pode ter dúvida disso. Há outra questão que, provavelmente, a gente vai retroceder, a questão da distribuição de renda, porque isso vai afetar o salário mínimo, isso pode afetar esses auxílios da Seguridade Social. Isso vai afetar a distribuição de renda. E lembrando, insistindo, o Brasil é uma das piores distribuições de renda do mundo. Fomos a pior por volta de 1990. Isso não é coisa de amador. Seu pior nesse quesito é porque foi construído muito cuidadosamente para ser assim. Se, como a PEC afetará também a questão desses projetos, o salário mínimo, renda mínima, o teto da Previdência também, o teto da Previdência vai estar congelado, eu acho que para todos os fins práticos. Então, tudo isso vai afetar a distribuição de renda, que é outro problema grave brasileiro. Então, o desenvolvimento social, cultural, educacional do país está travado. E duvido que o crescimento econômico venha, porque o Estado é importante indutor de crescimento econômico. Voltaremos ao tema, professor. Críticas, sugestões, comentários, pelo endereço eletrônico, arenalivre, arroba, al.sp.gov.br. Chegamos ao final. Nossos agradecimentos, professor Otaviano Helene. Muito obrigado. Volte mais vezes. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.